O CS, pra você que vai jogar de AK, você tem que dar toquinho. A AK você não fica segurando o dedo, a não ser que você esteja numa situação muito extrema. Mas você que vai jogar de AK, toquinho, o primeiro shot que você dá com AK é sempre o mais preciso. Pode mirar, a pontinha do meio da AK, ó, da mira da AK é o mais preciso. Então se inscreve no canal, pessoal, ao prender a pulpa, você dá, deixa ela a volta, você já acerta. Agora eu quero deixar mais preciso ainda, contra, agora se você for querer dar rajadão, ó, rajadão não funciona muito bem. A AK, a AK você tem que ir de longe, tum, 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 toquinho. Ativa o sininho, pessoal, se inscreve no canal que aqui tem dica muito boa. Entendeu? Um toquinho, tocou, foi. Tocou, foi. Pronto, mesmo que você não dê headshot, você vai causar bastante dano. Não é simples, essa dica é bem fácil. É uma dica bem tranquila. Ó, saiu, pum. Toquinho. Saiu. Você pode sempre estar pulando aí, saiu, ó, pum. Toquinho. Só isso, beleza? Deixou o like.